Ao final dos anos 70, a Honda lançou a moto de corrida NR500, que possui um exótico motor V4 de quatro tempos com pistões ovais e largos, tendo duas bielas por pistão e oito válvulas por cilindro, já que o regulamento da MotoGP não permitia motores com mais de quatro cilindros, e adotaram tal solução para ter similaridade com o V8 e encarar os modelos de dois tempos das rivais. Em 1992, acabariam lançando a versão de rua com esse layout único, a NR750, cuja potência era de 125 cavalos, e era a motocicleta mais cara do mundo em sua época. Ouçam ronco da Honda NR. Até logo e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho